Olá, minhas delicinhas da internet. Estamos no último dia do ano, exatamente dia 31 do 12, e eu vim aqui com sete motivos para a gente agradecer por 2021. Um coração grato, um coração positivo faz toda a diferença. Eu sei que a vida não é um mar de rosas, amores, eu sei muito bem disso, sei que muitas pessoas perderam índices queridos, perderam pessoas amadas, mas a gente tem que ter um olhar esperançoso para o próximo ano, sabe? Porque senão as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Então a forma como a gente olha os cenários muda tudo. E o primeiro motivo porque eu estou grata por 2021 é o fodeu estar viva. Eu sei que mais de 600 mil pessoas nos últimos dois anos não conseguiram chegar até aqui, até o dia 31, e eu consegui. Isso tem que fazer diferença até mesmo pelas pessoas que não conseguiram, sabe? A vida é um presente. A gente precisa fazer valer a pena. O fato de eu estar viva é um motivo de gratidão. Eu agradeço a Deus por eu estar respirando, por eu ter saúde, pelas pessoas ao meu redor, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão terem chegado aqui junto comigo. Eu dou muito graças a Deus por causa disso, sabe? E assim, a gente tem que ser grato. Um coração grato é um coração que move tudo. E o segundo motivo pelo qual eu sou grata é pelas dores e também pela saudade. Se eu tive dores nesse 2021, significa que eu também tive uma oportunidade de crescimento. Porque as dores, elas ajudam nesse sentido. A gente crescer, a gente aprende com a dor, a gente aprende, a gente sai de um momento difícil mais forte, mais maduro, mais sábio, sabe? E a saudade, amor, significa que eu vivi bons momentos. Se eu tive saudade é porque eu senti falta de algo que eu quis viver de novo, sabe? A saudade é algo muito positivo, né? Se você pensar bem. E o terceiro motivo pelo qual eu sou grata são as necessidades, né? Quando a gente tem uma necessidade, a gente corre atrás para que essa necessidade seja suprida, né? Porque a falta... Não tem como você ter 100% de suprimento, 100% de tudo. Essa falta é o que nos move. O que me move a acordar todo dia, trabalhar, entendeu? Essa falta que tem dentro de mim, essa necessidade que eu tenho de crescer, de fazer um trabalho com resultado positivo, sabe? Imagina se eu já estivesse 100% satisfeita e não tivesse nenhuma necessidade. Eu já... Né? Não faria mais nada. Você não tem nenhuma necessidade, você não tem nenhuma falta. Então a falta é uma coisa positiva porque a falta nos impulsiona. Né, mores? É importante. O perdão. Olha, não quero falar no perdão só num sentido cristão da coisa, sabe? Mas o perdão até pela ciência é uma coisa positiva para nós. Porque quando você perdoa, você se libera daquele aprisionamento que você estava em relação ao outro. É muito importante a gente aprender a perdoar, sabe? O perdão, ele inclusive impede doenças psicossomáticas. O que são doenças psicossomáticas? São doenças que começam na alma. Sabe aquele rancor? Aquele sentimento que você fica nutrindo negativo em relação a alguém? Isso é péssimo pro seu corpo. Porque a gente tem que entender que mente e corpo estão interligados. Aí você depois fica com marca roxa no corpo. Porque o corpo sente, todas as nossas emoções também, elas somatizam no nosso corpo. Então que a gente possa perdoar, sabe? 2021 foi um ano de perdão pra mim. E quero que você vá para 2022 com uma bagagem mais leve, se sentindo uma pessoa mais leve. Perdoa todo mundo que tem que perdoar, converse, fala. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente nem sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Não vale a pena a gente ficar se pegando em pequenas rusgas. As falhas. Eu agradeço pelas falhas. Por quê? Porque as falhas me permitem acertar. Se eu falhei, significa que eu tentei acertar. Só não falha quem nunca tenta acertar, entendeu? Nós, seres humanos, nós podemos cometer erros. A gente tem que rapidamente consertar a rota, rapidamente aprender, mas faz parte. As falhas fazem parte. Só não erra aquele que nunca tenta nada. Se eu falhei, significa que eu tentei acertar, que eu tentei acertar o alvo, entende? E eu errei o alvo, faz parte. E da próxima vez eu vou estar mais sábia, mais serena pra acertar esse alvo. E eu sou grata pelas pessoas. Esse ano de 2021 foi um ano muito rico. Conheci muita gente bacana em termos profissionais também. Muita gente que eu não conhecia. E eu sou grata por tudo isso, sabe? Por pessoas que me ajudaram a crescer, por pessoas mais experientes, que me aconselharam, por pessoas que eu vejo como modelo a seguir, de profissionalismo, de ética, de empatia, né? Então eu sou muito grata pelas pessoas ao meu redor, pela minha família também, minha mãe, que sempre, né, mamis? Minha mãe muito perfeitinha, sempre ao meu redor. Então assim, eu sou muito grata a tudo isso. Sou muito grata às pessoas, porque eu sei que as pessoas boas na sua vida fazem a diferença, sabe? Gente que de fato quer o seu bem de verdade. Gente que te ama de verdade. Isso faz muita diferença. Porque de falciane, né, amor? Chega. E o próximo é esperança e fé. Esperança e fé não é só algo cristão, assim, de você ter fé. Mas é algo também ligado mais ao otimismo também, sabe? Você olhar o copo meio cheio em vez de meio vazio, sabe? Você vê o mundo com um filtro mais leve, com um filtro mais esperançoso. Poxa, eu saio de 2021 com a esperança de que 2022 vai ser melhor. A gente vai estar em termos de macroeconomia mais estabilizados. Vai ser um ano melhor, eu tenho certeza disso, sabe? Vai ser um ano de mais empregos, vai ser um ano de mais crescimento profissional, vai ser um ano de mais conquistas. A gente tem que começar o ano com essa esperança. Pode ser que tudo que a gente deseja não aconteça, pode ser, mas se você já começar o ano achando que nada vai dar certo, achando que não vai ser legal, aí a sua vibe já interfere, entendeu? Porque eu acredito muito nisso, em a gente ter esse pensamento positivo, sabe, amor? De acreditar, acreditar que as coisas vão acontecer, acreditar na humanidade. Tem muita gente que pode olhar o que eu tô falando agora e falar, nossa, como ela é poliana, né? Mas não é questão de ser poliana, no sentido de ver a vida, assim, muito o arco-íris, sabe, amores? Mas esse meu jeito de ver a vida de uma forma positiva, de encarar as coisas com alegria, é o que tem me impulsionado e me trazido até aqui. Porque o mundo é tão difícil, as dores são tão grandes que se eu ficasse falando, ai vida, oh céus, mais um ano, né, 2022, ai que saco, de novo, aí como que vai ser? Vocês já entram num ano com uma vibe super negativa. Então que a gente possa encarar esse ano de uma forma maravilhosa, esse ano vai ser incrível, vai ser incrível pra você. Eu declaro coisas positivas na sua vida, eu declaro que você vai crescer no seu trabalho, eu declaro que você vai ter mais saúde, eu declaro que você vai ter pessoas incríveis ao seu redor, amigos, cônjuge, o que for, você vai ser uma pessoa cheia de amor, cheia de virtude, cheia de paz, cheia de alegria, é isso que eu declaro pra você, é isso que eu desejo pra você, tá bom? Eu declaro coisas positivas, coisas boas. E vamos começar esse ano já nessa vibe, vamos sangue no zóio, vai dar tudo certo, a gente vai ser feliz, muito feliz, e é isso. Você que me acompanhou nesse ano de 2021, eu te agradeço, eu te agradeço pelos comentários, eu te agradeço pelos likes, eu te agradeço pelos compartilhamentos, eu te agradeço por tudo. Eu quero que você esteja comigo no ano de 2022, me ajudando a criar conteúdo aqui. O que você quer ver aqui? Deixe suas opiniões, seus comentários, porque é você que faz esse canal junto comigo, é você também que me dá força pra continuar. São mais de oito anos aí, né, fazendo vídeos, mais de oito anos de história, e eu fico muito feliz de ter você comigo, tá bom? Um beijão, um 2022 incrível. Muito obrigada, meu coração se enche de gratidão por ter você aqui me assistindo, muito, 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 muito obrigada. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, isso me ajuda a continuar criando conteúdo aqui pra você, e é isso. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima! Tchau! Tchau!